E aí pessoal, hoje eu estarei ensinando a vocês, hoje eu estou alegre a como fazer esta mágica aqui Essa mágica da gominha aqui, que vocês pegam ela aqui, fazem assim Muita ver esses dois dedos aqui e a mágica vai para os outros dedos A mágica é muito fácil, deixa eu virar para cá para o meu irmão não ver, porque ele é muito idiota Só vocês pegarem uma gominha, enrolar assim, aí vocês fecham e fazem assim Aí vai ficar aqui entre os seus dedos, aí vocês vão mostrar para o seu amigo assim Aí quando vocês a abrirem, ela vai ir direto para esses dois dedos aqui Então, olha só Viu? Então, foi isso daí pessoal Ainda bem que meu irmão não viu E inscrevam-se no meu canal e tchau